Tópico 8.4 J-Radio Button e Button Group A classe J-Radio Button é utilizada para criar botões de rádio. Esses botões são graficamente muito semelhantes aos checkboxes. A diferença entre os Rádio Button e o Checkbox está no fato de que os primeiros são usados em conjunto, de forma que apenas um elemento do conjunto pode estar selecionado em um dado momento. Mas para vir esse controle, os J-Radio Button devem estar em um grupo representado pela classe Button Group. Então, o Checkbox serve para marcar se algo está selecionado ou não. Enquanto os Rádio Button são um conjunto de opções para que o usuário decida qual daquelas opções deve ficar selecionada. Quem controla que apenas uma delas vai ficar selecionada ao mesmo tempo, ou seja, só pode ficar uma selecionada, é a classe Button Group. Um objeto da classe Button Group não é visual, ou seja, não tem impacto na interface gráfica. Mas sem ele, perdemos a garantia de que apenas um botão de rádio está selecionado. Então, se eu não colocar, não vincular os três botões de rádio a um Button Group, eu não vou ter a garantia de que apenas um dos rádios vai estar selecionado. Dentre os métodos mais utilizados da classe J-Radio Button, destacamos Set Mnemonic, que permite que uma combinação de teclas tenha o mesmo efeito de um clique sobre o J-Radio Button. A gente já viu esse método em outras classes, né? Permite que a gente tenha combinações de teclas equivalentes ao clique do mouse, né? E Selected, verifica se um botão de rádio está selecionado. Selecionado, Set Selected recebe um parâmetro boolean, true ou false, e faz com que o botão seja selecionado ou não, tá? Bem, na sequência nós temos um exemplo aqui, tá? De uma calculadorazinha, aqui a parte visual dela. E nós vamos tratar esse exemplo no NetBeans. Para facilitar, então, eu vou fechar a minha imagem, tá? E vou abrir aqui o NetBeans, olha só. Bem, eu vou rodar o exemplo. Aqui no exemplo a gente vê o seguinte, ó. Se eu colocar aqui uma letra e tentar mandar subtrair, ó. Ou multiplicar, ou somar, dá erro. Mas se eu colocar dois números, olha só, Ele consegue fazer as operações, ó. Três mais seis, nove. Três menos seis, menos três. Três vezes seis, dezoito, tá? Então, essa aplicaçãozinha que a gente fez nesse exemplo. Notem que eu não... Quando eu marco um, ó. Automaticamente o outro é desmarcado, tá? O outro é desmarcado aí. Bem, isso é uma janela, então, eu herdo o DJ Frame, tá? E o Rádio Button também responde a interface e tem lista, né? Tá? Também responde essa interface aí. Bem, vamos começar pelo Main, né? Que é o nosso ponto de partida padrão. Bem, o nosso Main chama o construtor. Faz aquelas operações que a gente já está acostumado, né? Tira a borda padrão Windows, coloca a borda padrão Java, ao clicar no X ele fecha a aplicação e torna a janela visível. Né? Então, vamos ao construtor aqui, ó. No construtor, a gente chamou o criar componente de janela, depois setar atributos da janela, setar atributos do botão grupo e adicionar item list. Vamos começar por criar componente de janela. Bem, criar componente de janela é um método que a gente tem criado sempre para poder alocar os objetos. Então, eu vim aqui e aloquei esses dois labels, números e resultado. Depois, eu aloquei esses três text fields, ó. Esse, esse e esse aqui de baixo. Eu fiz esse aqui de baixo ter três, ó. Ser não editável, ó. Tá? Fiz ele ser não editável. Depois, eu criei três rádios, tá? Os três aqui, ó. O mais, o menos e o vezes. E criei um rádio, um botão grupo. Eu chamei de rádio grupo, né? Ele é um objeto do tipo botão grupo, tá? Na sequência, aqui do construtor, a gente tem o setar atributos janela, que é esse cara aqui, ó. O que que esse cara faz? Seta o título, dá a posição inicial e as dimensões da janela, define que vai ser um grid layout três por três, ó. Uma linha, duas linhas, três linhas. Uma coluna, outra coluna, outra coluna. Ou seja, três linhas por três colunas. E aí, ele vai adicionando componentes, né, objetos no layout. Primeiro, label 1. Depois, T1, T2, rádio 1, rádio 2, rádio 3. T3, label 2, T3 e um painel aqui, ó. Só para ocupar esse espaçozinho aqui no canto, ok? Bem, depois que ele seta os atributos da janela, ele seta os atributos button group. O que que é isso, né? Como a gente falou, para que a gente tenha garantia de que apenas um dos rádio buttons vai estar selecionado, a gente tem que adicioná-los no button group, tá? Para ter essa certeza aí. Como é que a gente faz isso? Diz ponto rádio group, ou seja, meu objeto tipo button group, ponto add, diz ponto rádio 1. O que que ele está fazendo aqui, então? Ele está adicionando os três rádios no rádio group, que é o meu objeto do tipo button group. E aí, fazendo isso, esse objeto aqui, ó, o rádio group garante para mim que apenas um dos elementos vai estar selecionado, tá? Bem, na sequência nós temos o adicionar item listeners, né? Quando a gente clica em qualquer desses itens, ó, acontece alguma coisa. Então, é... Rádio 1, rádio 2, rádio 3, ó. Eu fiz com que a janela ouça o clique sobre eles usando a dd item list. Quando eu faço isso, né, e digo que implemento a interface aqui em cima, eu tenho quase que tudo pronto. Falta o quê? Implementar o comportamento em si. Esse comportamento é implementado aqui no item state chanted. Bem, a primeira coisa que a gente faz nesse método é pegar os dois valores dos testes e fields, ó, o t1 e o t2 aqui, os textos, né? Peguei o 3 e o 6, por exemplo. Converto os dois para dois números. Depois eu pergunto, se foi clicado no rádio 1, ó, o que eu faço? Eu pego esses dois caras convertidos e somo. Se foi clicado no rádio 2, eu subtraio. Se foi clicado no rádio 3, eu multiplico. E coloco sempre nessa variável de result aqui, de resultado, né? Depois eu pego em t3 e coloco esse resultado lá. Só que como o result é do tipo float, para que ele escreva, tá, no texto de t3, eu tenho que adicionar com a string vazia, que aí ele automaticamente converte para mim resulte em uma string e coloco aqui embaixo, tá? Se porventura foi informado algo que não é um número aqui em cima, ó, tá, ele dispara um erro e coloca esse erro em t3. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, né, dá um erro porque ele não consegue converter. Ele dispara uma exceção do tipo number format exception, tá? Bem, sobre rádio button, o que a gente tinha para descrever era isso daí, muito obrigado.